Vamos continuar falando sobre a apreensão de drogas. Dessa vez aconteceu no estado do Mato Grosso, a polícia conseguiu apreender 15 quilos de drogas, que trata-se inclusive de cocaína. Esse trabalho começou por meio da polícia civil aqui do Acre, já que a droga saiu daqui, a polícia acionou a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, que conseguiu apreender esse entorpecente. A pessoa que estava levando também essa droga foi presa em flagrante, é um homem de 24 anos. O delegado Igor Brito vai falar para a gente sobre esse trabalho em conjunto, o delegado com a Polícia Rodoviária Federal, vocês conseguiram apreender também esse entorpecente, que tinha como destino Goiânia. É isso mesmo, bom dia a todos. Na noite de terça-feira, na madrugada especificamente, a polícia civil, por meio de compartilhação de provas junto à Polícia Rodoviária Federal, logrou o êxito em prender em flagrante uma pessoa de 24 anos, que transportava consigo a quantia de 15 quilos de cocaína. A droga saiu do estado do Acre e tinha destino à Goiânia. Foi dado o ordem de prisão ao rapaz de 24 anos, o qual, para os policiais rodoviários federais, disse que havia recebido a quantia de 5 mil reais para realizar o transporte do entorpecente. Essa droga estava numa mala, inclusive, escondida numa espécie de travesseiro. É isso mesmo. O rapaz colocou, despachou o entorpecente numa mala, ia fazendo a viagem de ônibus. Diante das informações, os policiais abriram a mala e localizaram os 15 quilos que estavam acondicionados dentro de travesseiros. A investigação continua e também o destinatário da droga será identificado como também o remetente? Com certeza. A investigação é questão de praxe. A gente dá continuidade para identificar quem é o verdadeiro dono do entorpecente. No caso, a gente não tem dúvida que o que foi preso é uma mula. E o objetivo da Polícia Civil é tirar de circulação tanto a mula como também o real proprietário, aquele que financia o narcotráfico. 15 quilos de cocaína. O que isso representa, por exemplo, saindo do Acre financeiramente para a organização criminosa? Um prejuízo mínimo de 250 mil reais a título de prejuízo para o crime organizado. Obrigado pelas informações, delegado. Portanto, mais 15 quilos de drogas apreendidas agora com a parceria da Polícia Rodoviária que atua também no estado de Mato Grosso. Com imagens de Sidney Torres, aqui da Polícia Civil do Acre, Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta. Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta. Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta.